Oi, oi aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o vídeo de hoje é um vlog, então já comecei a ir indo no shopping, pra onde? Pro melhor lugar do mundo, a leitura, então já fui lá dar uma boa olhada em todos os mangás que tinham, e dessa vez tinha bastante coisa, então eu fiquei bem uma hora aí, só olhando os mangás e decidindo o que eu ia levar, porque sério, é nesses momentos que tem um anjinho na minha cabeça que fica, Luana, começa uma nova colação, e acabei começando gente, vocês já vão ver quais foram os volumes, mas sério, tinha bastante coisa, tinha bastante reimpreensão, Eu fiquei bem feliz com isso, tinha títulos novos, títulos antigos, tinha bastante coisa mesmo, uma validade muito, muito grande E olha, fiquei rentada a comprar muita coisa, mas esse volume de O Tempo com Você tava tão lindo, gente, mas infelizmente não comprei, comprei esses aí que vocês viram agora rapidinho, daqui a pouco eu vou mostrar direitinho, então não se preocupem, E realmente tinha muita coisa também, quase comprei esse volume aí de Uma Vida Imortal, mas resolvi deixar ele pra comprar na Amazon, e tinha realmente muita coisa, olha essas edições lindas de Devil Mays, um dia eu ainda vou comprar, gente, mas tinha bastante coisa mesmo Olha, minhas comprinhas foram, volume 1 de Attack on Titan, JoJo's, um volume aleatório da parte 3, volume 1 de Seraph, e volume 2 de A Issa Do My Life, eu tava muito feliz com essas minhas aquisições, ainda estou feliz E depois disso eu fui na Renna, atrás dessa blusa do Luffy, mas não tinha o meu também, fiquei triste, então depois eu fui provar outras roupinhas, na Renna tá tendo bastante roupinha sim, com desenho de anime, eu achei muito legal isso Mas continue em Renna, eu quero mais um One Piece do meu tamanho, se possível, e eu tava muito feliz mesmo com esse volume de JoJo, eu tô muito ansiosa pra ter os outros volumes e ter essa coleção maravilhosa E o que eu tô falando aí basicamente é isso, eu amo, JoJo Mostrando agora mais certinho os volumes, né, o de Seraph, da reimpreensão, gente, essa capa é simplesmente maravilhosa, eu amo O volume de A Issa Do My Life, que completa finalmente a minha coleção dos 3 volumes, que eu não achava esse volume em lugar nenhum E o volume de JoJo, né, que eu fiquei apaixonada, vou mostrar um pouquinho dele aí pra vocês Essa parte é uma das melhores partes, que é quando eles chegam na mansão do Dio E maravilhosa demais Gente, voltei aqui, vocês viram aí um vlogzinho bem doido, meio assim, porque esse vídeo, teoricamente, ele não era pra sair hoje Era outro vídeo que ia sair hoje, mas acabou que se tornou esse E eu espero que vocês não se incomodem, porque o vídeo que era pra sair hoje vai acabar saindo na quinta E o que eu vou mostrar pra vocês hoje são os mangás que eu comprei e outras coisinhas E é isso, vem comigo Bom, gente, eu vou começar falando simplesmente da coisa mais importante que eu comprei hoje Que é um grande investimento aqui pro canal Que é uma coisa que eu realmente tava precisando muito e que vai melhorar muito os vídeos aqui no canal Acho que vocês podem ter até percebido um pouquinho de diferença agora E eu comprei um celular novo aqui E no caso eu tô usando ele agora, então não tem como mostrar pra melhorar a qualidade dos vídeos aqui no canal Melhorar a edição, porque eu tava tendo muitos problemas com espaço Eu não sei se vocês perceberam, mas tinha muito vídeo meu que eles são bem cortados, bem acelerados Porque eu não tinha espaço pra salvar os vídeos Mas agora eu tenho e eu prometo que vai ter muito vídeo maravilhoso aqui nesse canal E é isso, vou continuar mostrando agora o que eu comprei pra vocês Ok, eu comprei roupa também, eu vou mostrar porque eu acho que elas ficaram bem bonitinhas Eu fui com a intenção de comprar uma blusa do Luffy que tá vendendo agora lá na Renner Mas só tinha o tamanho masculino, como vocês viram E eu fiquei bem triste E os masculinos muito grandes, o menor é M Tipo, eu uso o PP E ainda não ia dar muito certo Então eu acabei comprando essa blusa aqui, ó Da Hatsune Miku Que é uma gracinha bem pretinha Eu adoro blusa preta E é ela, bem bonitinha E eu comprei também essa saia aqui Pra combinar com a blusa E talvez eu gravei um take vestindo essa roupa E é isso Mas agora vamos falar do que interessa aqui nesse canal Que é os mangás Yeah! Eu comprei o volume 8 da parte 3 de Jojo, Stardust Crusaders Começar e colecionar Jojo, eu realmente queria Desde quando eu comecei o anime eu tava com uma vontade Porque essas edições de Jojo são lindas de bonitas Olha que coisa linda Tem orelhinha, tem primeira página colorida Ah, o papel eu acho que é offset ou é off-white E o preço de capa, gente, é R$29,90 Então vale muito a pena E ainda mais o Jojo que tem uma história maravilhosa Então eu comprei Comprei um volume bem aleatório mesmo Mas é porque essa parte é bem interessante Mas eu pretendo aí estar colecionando também Falei que não era pra me comprar Falei, mas aí acabei comprando E é isso É sobre isso Não tá tudo bem, mas tudo bem Ah, o outro que eu comprei foi esse volume aqui O Ace of My Life volume 2 Porque pra quem não sabe aqui em casa eu tenho o volume 1 e o 3 E eu não achava o 2 em lugar nenhum E eu achei finamente E tá aqui Esse aqui, gente, eu fiquei assustada quando passou na caixa Só não devolvi porque já tinha passado Mas eu acabei pagando mais do que o preço de capa disso aqui Vou comentar lá no manga haul depois Que vai sair agora no final do mês, né Mas bem complicado Bora abrir aqui Ele é uma série da JBC Que é completa em 3 volumes Então valia a pena Porque é só 3 volumes, né Pra pegar na época E aí eu peguei Só que, tipo, o volume 2 sumiu Sumiu, desapareceu E finalmente rachei ele lá na leitura desse shopping que eu fui Porque, nossa, aí eu acabei pegando mesmo E tudo bem, né Rachei a capa bem bonitinha Finalmente vou poder ler essa história completa Porque eu ainda não tinha lido Porque eu tinha lido o volume 1 E os outros que eu comprei Mais coleção que eu não deveria ter começado Mas eu comentei sobre que eu gostaria muito de pegar Essas reimpressões lá no vídeo das coleções Que eu não deveria ter começado Então não tem problema E eu tenho aqui meus o volume 1 de Attack on Titan Da reimpressão E, gente, ele tá bem mais grossinho Ó, eu vou pegar aqui o meu volume 33 Que é do papel jornal, né Ó, como vocês veem Tá vendo? Bem fininho E esse aqui é do papel agora, né O Offset Ou é Offlight Não sei Mas olha a diferença Tô muito feliz com essa aquisição Vai valer bastante E aí começar a Attack on Titan Lá na leitura já tinha, eu acho que até o volume 10 Mas eu vou pegando aos poucos Porque eu acho que essa reimpressão não vai esgotar tão cedo Porque pelo que eu vi, teve uma boa tiragem Então aí eu peguei Só o volume 1 por enquanto Aqui vem o marca página Aí sim, Bonini Olha o marca página Bem bonita Bem bonita Eu sou uma fãzona de Shingeki, né Pra quem não sabe aí Saudade, né Ano que vem já vai sair a última parte Tô bastante ansiosa E a folhinha tá bem boa, viu, gente Tá bem boa, ó Tá bem bonito, tá bem bonito Eu gostei E o último volume que eu comprei Mas não menos importante É desse aqui Seraph of the Angel Ou Ararino Serap Ou Seraph do Fing Não sei Mas eu gosto muito da história E eu acho que o anime não conseguiu dar uma boa aprofundada Então resolvi partir pro mangá E tá aqui o volume 1 de Seraph of the Angel Que maravilha Também reimpressão aí da Panini Arrasou Panini nas reimpressões, viu Arrasou Eu vou abrir aqui com vocês também Esse aqui tá um pouquinho mais difícil de abrir Eu gosto de temática vampiro Mas eu vou confessar que eu não leio muito sobre Mas eu gosto Então aí o Ararino Serap Seraph of the Angel É uma boa aquisição Olha que capa linda Eu acho as capas muito lindas Aqui a lombadinha Olha como é lindo Ai, eu achei muito lindo Ai, eu paguei nesse aqui o preço de capa dele Que ele tá R$24,90 Então fiquei bastante feliz O papelzinho nesse jornal, ó Tô bastante ansiosa pra ler agora pelo mangá Porque eu acho que o mangá precisa ser bem bom E é isso E essas foram as minhas compras de mangás Só títulos maravilhosos Então é isso, pessoal Eu vou ficando com vocês Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Prometo que o vídeo de quinta Que era o que era pra sair hoje Vai sair tudo certinho É isso Não se esqueçam de deixar os likes Se inscrever aqui no canal Pra continuar crescendo a nossa comunidade De pessoas que amam o anime, mangás E essa cultura maravilhosa E é isso Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Tchau